E aí família, bom, não tá nada verde não, eu tô revoltada sim, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse jogo de hoje, queria apenas pedir o seu apoio deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação aí, todas as etapas, apenas pra ajudar o canal mesmo gente, pro vídeo chegar também pra outros palmeirenses, tem muita coisa pra gente falar, eu nem sei por onde começar, ainda não estou acreditando com tudo que aconteceu na partida, o Palmeiras foi prejudicado, sim, sim, passaram a mão no Palmeiras, sim, com certeza, né, vamos lá, é sério gente, nem sei por onde começar, eu tô muito nervosa, pra quem me acompanha no Instagram, eu fiz uma live ali no intervalo comentando sobre o que aconteceu no primeiro tempo, a gente tomou o gol aí no finalzinho do primeiro tempo, depois de toda aquela confusão, é assim, o que tava acontecendo até sair o lance polêmico ali da partida, o Atlético tinha a posse de bola maior que a do Palmeiras, mas comparado a tudo, o Palmeiras tá jogando fora de casa, jogando contra o líder do campeonato, o Atlético tem um time forte, nós não podemos mentir, falei isso a semana toda, inclusive inocente, achei que hoje o Cuca entraria com um time alternativo, igual o Palmeiras, mas não, ele entrou com o time titular, né, tava jogando com o Hulk, com o Nátio Fernandes, enfim, ele tava com o time ali que ele tá acostumado a jogar, o Palmeiras entrou com o time alternativo, mesmo com esse time alternativo, o Palmeiras tinha totais condições de vencer o jogo hoje do Atlético, o Palmeiras tava fazendo um primeiro tempo, eu vi muita gente reclamando, falando que o Palmeiras tava mal na partida, tudo bem, podemos reclamar de alguns jogadores individuais, né, individualmente de alguns jogadores, mas o Palmeiras tava segurando bem, antes de sair o gol do Atlético, na verdade antes de sair, antes de acontecer esse lance polêmico da expulsão do Patrick, o Atlético teve mais posse de bola, chegou um pouco mais perto da área do Palmeiras, mas nada que fizesse o Everton fazer grandes defesas, então assim, o Palmeiras tava com uma marcação boa, atento na partida, e quem, quem aqui que tá me assistindo me garante que em qualquer bola, a qualquer momento o Palmeiras não poderia fazer um gol ali no contra-ataque e sair vitorioso do jogo? É 11 contra 11, quem aqui vai me garantir que a partida poderia ter sido outra se não tivesse acontecido esse lance aí no primeiro tempo? Se tivesse sido justo? Ninguém pode me garantir, ninguém, porque o que fizeram em campo hoje foi a pior vergonha que eu já vi, inacreditável, inacreditável, isso é roubo, aí vem São Paulino puta que dizer que é Varmeiras, meu querido, nós somos roubados desde 1914, você que tem a audácia de falar que é Varmeiras, que a Leila faz um pix, vocês não sabem o que é estar vestindo essa camisa, se não é na raça, a gente não ganha porra nenhuma, porque ninguém ajuda nós, não, não ajuda não, porque não tem nenhum título do Palmeiras que o Palmeiras levantou taça passando a mão no adversário, nunca isso aconteceu na história do Palmeiras, nunca, o que aconteceu hoje dentro de campo, tá, foi uma vergonha, tudo bem, a primeira falta realmente o Patrick mereceu o cartão amarelo, mas o Patrick escorregou, se ele rena no jogador foi porque ele escorregou com os dois pés, né, com os dois pés, eu vou até, não, eu não vou, não vai dar tempo de editar esse vídeo, eu ia falar que editar esse vídeo pra colocar aqui pra vocês, mas a vergonha, você já deve ter recebido, já deve ter visto a hora do lance, sabe como o Ju está? Vou mostrar pra vocês, ele tá assim, ele tá de costa pro lance que tá acontecendo ali, a o que? A um, dois metros dele, sei lá, 500, sei lá quantos centímetros dele, ele tá de costa, se ele tá de costa, como que ele vai expulsar o Patrick? Como que ele viu? Quem avisou pra ele se não pode ter interferência do VAR? Quem avisou pra ele? Gente, que vergonha o que aconteceu hoje, o segundo cartão amarelo do Patrick foi inacreditável e muita gente perguntou por que que o VAR não foi acionado, por quê? Porque o juiz foi tão FDP, pra não falar a palavra certa, que ele deu o amarelo primeiro, então o VAR não poderia ter acionado porque não foi o vermelho direto, e aí nós fomos prejudicados, quem me garante que se tá 11 contra 11, o jogo não seria outro? Eu vi a torcida puta com o Abel, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, mas o Abel foi expulso porque o Abel falou que o Patrick escorregou, eu não vi o Abel xingando, o juiz mandando pra aquele lugar, o Abel foi um torcedor ali, gente, vocês tão bravos? Ah, o Abel tem que se controlar, controlar a puta que pariu, se eu tô na beira de campo ali, se eu sou torcedor do Palmeiras, tô assistindo um jogo ali perto, eu ia ficar revoltada? Ele só falou pro juiz que o Patrick escorregou, ele mentiu, ele xingou, teve alguma coisa a mais que a TV não mostrou, que eu não vi? Não, gente, pelo amor de Deus, o que ele falou foi a verdade, e ele foi expulso por ter dito a verdade, vocês podem ficar pé da vida com a escalação, vocês podem ficar bravos com as substituições, mas vocês não podem ficar bravos com o Abel porque ele reclamou e foi expulso, foi ele e o João Martins, né, auxiliar também, que o auxiliar eu fiquei sabendo depois, na hora eu achei que tinha sido o Patrick e o Abel, inacreditável o que aconteceu, inacreditável, eu tô revoltada assim, aí depois do que aconteceu, a gente tomou um gol ali, no finalzinho do primeiro tempo, né, o Atlético aproveitou o momento, o Palmeiras estava totalmente disperso, e foi lá e fez o gol no Palmeiras, mas eu achei inocentemente que talvez no segundo tempo desse pra gente até mesmo empatar, eu já vi vários casos, né, de jogos assim, ter uma reviravolta, não foi o caso do Palmeiras, porque as substituições eu não entendi, aí eu não defendo, tá, aí eu não defendo. Abel entrou, com certeza, Abel foi expulso, mas foi ele que deu os comandos, né, gente, não seremos inocentes dessa forma, ele entrou com o Danilo Barbosa, com o Luan, com o Rony, com o Zé Rafael, ele tava lá atrás com uma linha de cinco, ele tava com o Felipe Melo, com o Gomes, com o Luan, com o Piqueireis e com o Gabriel Menino, e tava ali no meio com o Danilo, com o Danilo Barbosa, com o Zé Rafael, aí depois ele colocou o Rony, né, ele colocou o Rony também, o Rony ia fazer o que sozinho? Sozinho, sozinho lá na frente, sozinho. Eu achei que ele mudaria o intervalo, mas eu achei que ele mudaria uma peça, esperaria pra ver como sentiria ali o comecinho do segundo tempo, né, pra tentar mudar a partida. Fica difícil hoje aqui eu achar culpados, gente, porque é como eu falei no começo, quem me diz que se tivesse 11 contra 11 o jogo não poderia ser diferente? Quem aqui me garante? Ninguém. Então é difícil fazer uma crítica, né, ao jogo em si, a todos os jogadores, mas é lógico que no particular ali, no individual, podemos usar esse termo, dá pra gente reclamar sim de alguns, tipo o Danilo Barbosa entrou em Nárnia, ele tava em Nárnia, ele não tava em campo, ele tava totalmente perdido. O gol, o segundo gol que a gente tomou, bateu no Luan, por infelicidade, o jogador, foi o Savarino, né, acho que é Savarino o nome do jogador do Atlético, que fez os dois gols, e inclusive no segundo lance, ele faz o gol e depois bate no Everton. Sem intenção? Sem intenção? Foi sem intenção, juiz? Que ele bateu no Everton depois de ter tocado na bola e ter feito o gol? E do Patrick de Paula? Também foi sem intenção se ele chegou a tocar no jogador do Atlético? E aí, critérios diferentes? Aí o segundo gol não deveria ter sido de um lado? Mas eu nem reclamo tanto disso, gente, reclamo mais do que aconteceu durante a partida, porque um lance, um jogador expulso, foi crucial pra mudar totalmente um resultado que a gente não sabe como seria. Poderíamos ter perdido pro Atlético jogando com 11 contra 11? Sim! Lógico que poderíamos! Eu falei a semana inteira, cuidado, o Atlético é um time forte, vem bem no Campeonato Brasileiro, acabou de vencer do River, né, tá com uma moral. Calma, gente! Eu falei isso a semana toda, não desmereci por nenhum segundo o adversário que nós pegaríamos. Mas eu falei, o Palmeiras tem condições de vencer essa partida. Um contra-ataque ali, às vezes você não vai bem, às vezes você não chuta 10 bolas pro gol, às vezes você não chuta 20, às vezes você não consegue chegar perto da área, mas uma oportunidade apenas, você faz o gol e você sai vitorioso da partida, acabou. Fim! Porque importa a bola entrando na rede, batendo na rede, do lado de dentro. Isso é a única coisa que importa. Quem é que me garante que o Palmeiras não venceria essa partida hoje? Então, gente, na moral, serão mesmo, gente, olha, vamos hoje abraçar o time do Palmeiras pra que a gente consiga vencer o jogo de terça-feira. Deixa as críticas pra imprensa, deixa... Deixa a... o que que eu ia falar? Ô, meu Deus, até me perdi aqui. Deixa pra imprensa bater no Abel, porque eu tenho certeza que vão falar que o Abel é um técnico chato pra caramba. Mas, gente, vamos abraçar hoje. O que fizeram com a gente é inacreditável. E a gente precisa estar perto do Palmeiras, junto com o Palmeiras. Quem tem que aparecer hoje e falar hoje... Que eu não aceito menos que isso é alguém da diretoria do Palmeiras. Seja Gagliotti, seja Anderson Barros, precisa se pronunciar. Guarde bem esse nome. Bruno Arleu de Araújo. O árbitro que apitou a partida de hoje do Palmeiras. Entre outras faltas ali que ele deu, que foi inacreditável, que não deveria ter dado, né? Marque bem esse nome. Eu espero que o Gagliotti apareça. Fale, Gagliotti. Fale que ninguém vai levar esse campeonato na mão grande. Fale, apareça. Dê as caras. Você quer sentar lá na cadeira um dia da CBF? Não sei o que você quer comandar. Eu não sei o que você quer da vida, por que você não aparece, não defende. Defende o torcedor, defende a gente, defende o Palmeiras, cara. Você é o presidente, você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. Você fala pelo clube. Eu sou uma mera torcedora. O que eu falo aqui não tem relevância a mais do que o torcedor escuta. Eu posso fazer o que com o meu protesto, com as coisas que eu falo? Nada. Você, Anderson Barros, apareça. Fale alguma coisa. Represente a gente, pelo amor de Deus. Só isso que eu peço. E detalhe. Vai pra PQP, a Rede Globo de televisão. Os profissionais que estavam ali comentando, tá? A partida hoje entre Palmeiras, entre Atlético e Palmeiras. Debochando a todo tempo do que aconteceu em campo. Em nenhum momento vocês deram moral e falaram que foi injusta a expulsão do Patrick. Eu quero que vocês vão lá pra PQP mesmo, tá? Que vocês se ferrem. Tá? Vocês têm que respeitar o torcedor do Palmeiras, porque o torcedor do Palmeiras também paga a Premier. Eu não pago mesmo, não. Eu uso um gatinho aqui. E dane-se. E dane-se. Eu que não vou dar dinheiro pra vocês. Porque eu tenho que assistir no mudo pra não escutar vocês falando merda. Porque vocês não respeitam, tá? Vai debochar? Debocha em casa. Se é torcedor, então você nem entra pro meio ali da televisão, cara. Nem apareça. Seja clubista. Seja igual eu aqui, ó. Defendo as cores do Palmeiras. Eu não preciso ficar puxando o saco do Flamengo, do Atlético. Da puta que pariu. Eu defendo o Palmeiras. Faça isso. Você não precisa ficar à frente. Porque você é um profissional. O que os comentários fizeram hoje foi uma vergonha junto com a arbitragem. Até parece que era tudo orquestrado ali, gente. Inacreditável. Vou encerrar esse pós-jogo por aqui porque eu não tenho mais nada pra falar. Só rapidinho. O Verão tá... Péssimo. Péssimo. Não deveria entrar nunca mais de titular. Deixe sua opinião sobre tudo que você achou sobre a partida. É isso. Eu não tenho mais o que falar. Se tiver alguma informação, volta amanhã. Se alguém da diretoria aparecer, Volto pra atualizar vocês. É isso, família. Tamo junto. Até mais. E avante, palestra.